If you get to hear me now Café VIP começando e hoje a gente recebe para um bate-papo muito especial Adriana Motto, diretora da PAI. Adriana, é um prazer tê-la aqui no Café VIP, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, a PAI agradece todo esse carinho de vocês para conosco. Fala pra gente um pouquinho da missão da PAI. Tem dois pontos muito importantes. Um deles é melhorar a qualidade de vida dos nossos alunos ou de qualquer pessoa que procure a nossa instituição. E também os direitos dos nossos alunos, dos nossos pacientes, das pessoas com deficiência. Os recursos da PAI normalmente vêm de onde? Esses recursos têm vários segmentos. Verbas municipais, estaduais, federais, sócios colaboradores, empresas investidoras. Quais os tipos de deficiências que a PAI atende? São deficiências intelectuais, desde severos a moderados. Explica pra gente. São pessoas extremamente comprometidas no seu desenvolvimento intelectual a nível mental que necessitam de apoio, necessitam de recursos e atendimentos especializados. Como se dá esse encaminhamento à PAI? Através de médicos, pediatras, escolas encaminham também de acordo com a necessidade do aluno que não estão tendo um bom desenvolvimento em relação à aprendizagem. Através de postos de saúde, através de alguns segmentos do município, da área médica, os próprios pais. Quais as especialidades que a PAI atende? Desde equipe multidisciplinar, fono, fisioterapeutas, psicólogos, médicos especialistas na área como neuro e psiquiatra, assistente social. Existe uma gama de profissionais na instituição para atender as pessoas que necessitam da instituição para os seus acompanhamentos e tratamentos. E esses atendidos são daqui de Itupéva? Todos de Itupéva. O que é preciso para um bom funcionamento da PAI? Primeira situação é termos a consciência da necessidade da nossa instituição. A princípio, todos se conscientizarem que a PAI precisa de ajuda, necessita de ajuda. Que as pessoas participem mais da PAI. Quais são os projetos, os desenvolvimentos que a PAI possa estar ajudando os nossos atendidos. Como também pessoas que possam ser voluntárias, pessoas que vão até a instituição e possam conhecer um pouco mais dos nossos programas. As quais nós participamos, nossos alunos participam. Hoje nós temos 91 alunos na instituição. São 300 atendidos. E a PAI faz esse atendimento do município. Eu acho que principalmente é a consciência da necessidade de se manter a instituição. As pessoas saberem da importância e a diferença que faz uma instituição como a PAI no município de Itupéva. E hoje qual é a sua maior dificuldade? A nossa maior dificuldade é a folha de pagamento. Mesmo trabalhando com um número restrito de funcionários, a gente tem cada um no seu segmento. Então hoje a nossa maior dificuldade é conseguirmos recursos para fecharmos a folha de pagamento. Hoje nós estamos falando com a Adriana Motto. Ela que é diretora da PAI de Itupéva. Tem muitas mães que não sabem da existência da PAI em Itupéva. Quem tem um filho com inclusão? Como chegar a ter a PAI? Primeira coisa é a aceitação. Se ela já tem um filho de inclusão, ela já tem ali um diagnóstico sabendo que seu filho necessita de atendimentos especiais. No caso, se houver alguma necessidade de acompanhamento, de tratamento dos profissionais da PAI, é só ela procurar a PAI com esse psicodiagnóstico para ser orientado. A gente percebe que a PAI sobrevive muito de eventos. Isso poderia ser diferente? Muito. Através da conscientização e da necessidade das pessoas entenderem a importância de uma PAI em um município. Eventos. A gente realiza vários durante o ano para conseguir recursos. Como eu disse anteriormente, para conseguirmos fechar a folha de pagamento. Nós fazemos evento de pizza, nós fazemos bingo, nós fazemos feijoada, nós fazemos vários eventos para agregar esses recursos que não são suficientes. E aproveitando esse leque, como que as pessoas podem colaborar com a PAI? Então, nós temos ali sócios colaboradores, são pessoas que elas podem estar doando individualmente, através de um carnezinho mensal. Nós temos também empresas que são investidoras na instituição. Nós temos eventos que a gente acabou de falar, as pessoas participarem. Porque eu fico imaginando, Elis, uma cidade sem uma PAI. O tanto que a PAI oferece para o município. Apesar do apoio que a gente tem, e muito municipal, através da administração atual, a gente precisa da sociedade. Porque a PAI, ela não é minha, ela não é sua. A PAI não é da Adriana, não é da Elis, não é do presidente. A PAI é do município. A PAI presta um serviço para o município. As pessoas precisam entender que uma PAI faz um diferencial muito grande numa instituição. Para você ter uma ideia, e poucas pessoas sabem disso, nós temos atualmente 22 alunos inseridos no mercado de trabalho. Que hoje mantém a família, que hoje ajudam as famílias. É um trabalho que a PAI faz desde quando ele entra na instituição. E quando ele atinge uma faixa etária de 14, 15 anos, ele é inserido num projeto, aonde ele é trabalhado para ser inserido no mercado de trabalho. Isso é um trabalho de inclusão. Isso é um trabalho que precisa ser divulgado. Que eles têm um potencial. Eles podem não ter uma aprendizagem para leitura, para escrita, mas eles têm muito potencial para trabalhar. Tem perfeitamente clareza de como se comportar numa empresa. De como poder ajudar a família. E hoje a gente sabe que muitos ajudam e mantêm a família através desse projeto que chama Mercado de Trabalho. Inclusão ao Mercado de Trabalho. Que é um trabalho da nossa PAI para as empresas do município e também ao redor. Adriana, qual foi o marco para a instituição? Então, aconteceu algo muito importante para nós, enquanto instituição. Através da administração atual, foi feita a doação do nosso terreno. Porque anteriormente era uma concessão. Quando o terreno é passado para a instituição, você consegue emendas parlamentares através da própria administração atual, da Prefeitura, Câmara de Vereadores, para que possa ter parcerias com deputados, para que venham essas emendas, esses recursos para reforma, construção, ampliação. Porque hoje a nossa PAI é pequena. Para atender 300 atendidos, 90 alunos, ela precisa ampliar. Hoje a gente precisa aumentar as salas. Hoje a gente precisa ter quadras. O nosso telhado precisa ser reformado, porque a nossa PAI, ela precisa de reformas para atender melhor os nossos alunos. A gente precisa de sala de artes, a gente precisa aumentar o setor terapêutico. É muito valoroso o que aconteceu. Vem de uma luta muito grande essa doação. E nós conseguimos agora, através da administração atual. Então, agora é um passo para que possamos conseguir as nossas reformas. Adriane, para finalizar, quais os dias e horários de funcionamento? Então, a PAI, ela funciona em horário comercial, das 7 às 5. Durante todo esse período, sempre tem alguém lá. A PAI, ela não fecha no horário do almoço. Então, o atendimento é horário comercial mesmo. O endereço? Rua José Virilo, número 90, no portal Santa Fé. Tem telefone? 4591-1846. Também nós temos a nossa página no Facebook, que as pessoas podem acompanhar os nossos projetos, os nossos programas. Ali tem as empresas que são parceiras, as pessoas que colaboram. Os eventos que a gente realiza durante o ano para nossos recursos. Também tem os e-mails, que a pessoa pode acessar ali na página do Facebook também. E é isso. Então, obrigada pela sua participação aqui no Café Vito. Eu que agradeço o carinho de vocês e a divulgação da nossa PAI para toda a população de Itupéba. O programa está chegando ao final e eu te convido a conhecer esse trabalho tão especial que a PAI desenvolve. Até o próximo programa. Um beijo.